Música Estamos de volta com o Qual É? Já deu tempo de você beber uma água, ir no banheiro e a gente está aqui de volta. E na próxima matéria, Teixe, a gente vai ver que não precisa de muito para sair do sedentarismo não, viu? É verdade, Yuri. Força de vontade e determinação é o que essas meninas do Guaitai tem demais. Se liga aí! Música Jave direto, cotoveladas, joelhadas e chutes. Muitos chutes. Também conhecido como boxe tailandês, o Guaitai é considerado um esporte nacional da Tailândia com mais de 2 mil anos de idade. Música No Brasil, o esporte começou a surgir na década de 80, depois do sucesso do filme, que trouxe a magia dos treinos de artes marciais nas telas de O Grande Dragão Branco, protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Em Manaus, popularizou-se na década de 90 e tem cada vez mais ganhado adeptos da modalidade e principalmente do público feminino. Hoje, o atleta de MMA, todos 100% treino o Guaitai na parte da trocação. Ela é muito completa. E também, uma peculiaridade dessa arte marcial é que ela exige muito do preparo físico, muito mais do que a força. Isso faz com que a parte cardio seja muito forte e por isso a busca das mulheres, do público feminino para o Guaitai. Existe inicialmente essa procura por causa da perda de peso, da perda de caloria. Depois, com o tempo, na nossa escola, as mulheres vão adquirindo o gosto, primeiro pela busca da melhora do corpo, na sequência já a defesa pessoal. E depois ela vai vendo a melhora que ela vai tendo na qualidade de vida, na saúde, no bem-estar dela. Isso é um dos pontos principais aqui na nossa escola, entendeu? Fazer com que o que ela aprenda, que o atleta aprenda aqui no dojo, melhore de alguma forma a vida dele lá fora. Essa é a nossa busca principal. É o caso da Miriam. Ela sempre foi ligada em musculação e nunca pensou em fazer nenhum tipo de arte marcial. Até conhecer o Muay Thai numa aula experimental e não parar mais. Hoje, ela é graduada no Croazo. Mas eu não ia gostar. Aí na primeira aula eu cheguei, terminou a aula e falei, professor, onde compra o material? Você fica mais resistente, define mais. Eu como de tudo, como doce, massa, arroz, não tirei nada da minha alimentação. Não sou aquela coisa de ficar frango, atum, batata doce, pesando, não. Vou para o Muay Thai, isso é que vou perder. A Isadora tem 15 anos e largou as sapatilhas de balé para se dedicar aos treinos de Muay Thai. Até nos estudos, ela vê a arte marcial atuando. Com certeza, para a mente é bem melhor. A concentração, a disciplina, até nas horas do estudo, que eu ainda estou no ensino médio. Isso ajudou muito. Ela e o Muay Thai estão juntos há um ano. E apesar do rostinho angelical, ela conta que na escola, ninguém mexe com ela. Não, nunca usei Muay Thai fora daqui, da academia. Até porque o pessoal fica meio assim, nossa, ela faz Muay Thai, sabe? Aí eles não falam o que acham que eu não vou gostar. Bandagens, luvas e caneleiras são fundamentais para a proteção do praticante. E uma hora de Muay Thai emagrece até mil calorias. Mas não é só no corpo que os benefícios aparecem. Uma hora a matéria cansa e entra o aspecto mental. A tua respiração, a tua superação, tudo isso faz com que no final do treino, tu seja uma outra pessoa. Porque eu fui no teu extremo, na tua raiz, no teu medo, na tua insegurança. Depois que tu passa, que tu consegue completar o treino, você é uma outra pessoa. Tu passa a encarar os desafios lá fora de uma outra forma. Entendeu? Um foco maior, um momento de dificuldade, ao invés de tu entrar no desespero, tu entra numa respiração, num processo zen, para tu resolver o problema. Mas mesmo com o corpo e mente em equilíbrio, tem situações que o sangue ferve. Olha essa história da Miriam. No trânsito, uma menina fechou o carro, porque eu estava brigando com o outro. E não saía, eu tinha que buscar a minha mãe e buzinando, dei luz alta. Ficou uns cinco minutos nisso. Foi aqui, saindo da academia. Aí eu saí do carro, falei, abri a porta do carro dela e falei, você não está conseguindo dar ré, sai que eu dou para você. Ela falou, não, aquele ali me fechou, agora eu estou fechando ele e não vou sair daqui. Eu falei, você vai sair daqui, sim. Aí eu empurrei a porta do carro dela, acho que ela ficou um pouquinho, porque ela viu o uniforme e chegou mais gente, né, que estava... Porque ela enfriou a rua, até daí ela foi embora. Mas eu não ia bater, não, mas que dá vontade, é, dá vontade. Mas calma, o Moitai é ótimo e a gente já percebeu. Mas para praticar esse ou qualquer arte marcial, é importante ficar ligado nas escolas, academias e professores habilitados. É muito simples, basta você entrar no site da Confederação e a Confederação lista todos os faixas pretas, todos os colantes pretas, espalhados pelo Brasil. O ano que ele foi graduado, é, tudo certinho lá no site da Confederação. E só lembrando que a Confederação é a única entidade do Moitai, é, autorizada pelo governo da Tailândia, pela World Moitai Federation, juntamente recebe um apoio do Ministério do Esporte. Então isso é muito importante dentro da nossa modalidade. E aí, Yuri, o que você achou? Bom, só de olhar, eu já fiquei cansado. E aquela Miriam, ela tem cara de ser brava, né? É, mas ela não bate em ninguém, não. Até porque ficar batendo nos outros no meio da rua não tem nada a ver, né, Therese? É verdade. A gente vai para o intervalo e já volta. Se liga que vai ter muito mais ainda, hein? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri